Esse homem foi preso no estado do Rio Grande do Norte, no aeroporto, quando se preparava para viajar, para embarcar para São Paulo. Queria estar bem longe de Pernambuco e acreditava na impunidade, acreditava que não seria preso, não seria localizado. Mas agora já está, nesse momento, no Cotel, no centro de triagem de Abreu e Lima, o João Raimundo Vieira da Silva de Araújo. 35 anos de idade, ele foi trazido de Natal para Pernambuco, ainda durante a madrugada, chegou no DHPP, no bairro do Cordeiro, por volta das 4 horas da madrugada. Chegou sem querer muita conversa, só disse que conversaria com André Stanislau, o apresentador do Cidade Alerta, porque ele sabe que foi o primeiro programa aqui da casa que acabou divulgando as imagens dele, subindo lá no apartamento da jovem Renata Alves Costa, de 35 anos, e depois ele fugindo do apartamento. Foi aí que ele se tornou o principal suspeito de ter cometido o crime, o crime que é investigado também pelo DHPP. Mas o João Raimundo, ele ficou por 3 horas conversando com as autoridades policiais. E aí, dentro do DHPP, ele disse ao delegado que, de fato, foi o responsável pela morte de Renata, mas ele disse que foi acidentalmente, que não queria ter cometido esse crime que acabou cometendo. É a versão dele que, claro, a polícia, com base nos laudos periciais, em todo o trabalho de investigação que está sendo feito, vai dizer se é verdadeira ou se não, se é falsa. O fato, viu, Gernan, é que a gente hoje consegue já traçar um perfil do João Raimundo. Um rapaz que demonstrou muita segurança e até uma aparente tranquilidade durante o momento que esteve frente a frente com os jornalistas, né? Parece seguro de si, parece que tem algo a falar, que não está temendo muita coisa, não. E a gente andou pesquisando, também conversando com pessoas próximas a ele. Eu, inclusive, entrevistei o pai padrasto dele, mas que criou ele desde bebê, então, portanto, é pai quem cria, né? E falou que o perfil dele, gente, é um perfil que aparenta essa dupla personalidade. Porque, em determinado momento, é um rapaz calmo, tranquilo, educado, estudioso, muito inteligente, psicólogo formado, tanto que atuava aí como analista no Tribunal de Justiça da Paraíba e, acreditem, gente, pasmem, ele chegou a atuar na vara que combate a violência doméstica familiar contra as mulheres, lá na cidade de Guarabira, que fica no interior da Paraíba. Foi demitido só agora em abril, isso por conta da repercussão do que aconteceu em 2019, a gente já antecipou aqui pra vocês ontem, né? Que ele atirou em dois funcionários de um hotel em Boa Viagem, depois que brigava com a esposa, que agredia a esposa e que os funcionários tentaram intervir. Então, por conta desse histórico dele, foi demitido agora. Mas tem esse outro lado, esse outro perfil dele que a família desconhecia, não sabia, não conhecia, que era de um rapaz que acabava, se de alguma forma, decidindo cometer crimes, como foi no caso da Bahia, porque tem um processo lá também, no Tribunal de Justiça da Bahia, em Salvador, na comarca que trata também de combater os crimes violentos contra mulheres, e aqui no Recife, esse perfil aí, por conta do que aconteceu no hotel em Boa Viagem. O que é que a gente pode falar um pouco mais sobre o João Raimundo? Olha esse currículo dele, Jernan, quem tá em casa. A gente conseguiu ter acesso num site, numa plataforma que é especializada em divulgar currículos profissionais. Vejam só, ele, só pra vocês começarem a entender, psicólogo, eu falei pra vocês que é um psicólogo formado, né? Ele, inclusive, no site, consta lá que ele ainda é analista, judiciário, mas há informação de que ele tem graduação em psicologia e especialista em neuropsicologia, com certificação internacional reconhecida em curso nos Estados Unidos. João ainda aparece como estudioso na área de terapia racional, emotiva e comportamental. Ou seja, é como se ele fosse especializado em analisar o comportamento humano. Ou seja, crianças, de jovens, de adultos, de homens, de mulheres, e como ele atuava também na vara de combate a crimes contra as mulheres, então seguramente ele tava e tinha muita propriedade pra dizer qual era o perfil do criminoso, qual é o perfil de uma vítima. Também por conta do crime que aconteceu em 2019, gente, ele ficou com a tornozeleira eletrônica, né? Ficou seis meses preso em 2019, já em 2020 ele conseguiu avançar no regime prisional, colocou lá a tornozeleira no pé e tinha que informar à justiça o endereço que ele morava. Ele informou o endereço aqui do bairro de Campo Grande, na verdade o endereço da mãe, com o padrasto dele, mas que ele informou como sendo o dele. Faz seis meses que ele não pisa lá, segundo o padrasto com quem eu conversei há pouco, mas esse endereço, gente, fica a três minutos do prédio de Renata, um quilômetro de distância. Parece, ao que tudo indica, ele tava com obsessão nessa jovem. Vamos começar a ouvir agora a entrevista que o pai, padrasto dele, concedeu à minha equipe mais cedo, um senhor já muito respeitoso, muito respeitado lá onde vive, e que falou pra gente sobre essa dupla personalidade do enteado dele, uma personalidade agora revelada que ele não conhecia. Vamos ouvir. Faz seis meses que ele esteve aqui. E como é que era esse comportamento dele com a família? Era bom, era bom. Paciente, calado, falava pouco, falava muito pouco. Ele chegou a demonstrar alguma agressividade pra vocês ou pra mãe dele? Não, não. Aqui em casa não. Porque aqui em casa só eu e a mãe dele somente. Quando ele vinha aqui somente. Sempre tratou muito bem a mãe e outras mulheres, como era a relação dele com outras mulheres? Aí eu não sei dizer, não. Aí era longe e aí eu não sei responder nada, né? Ele falava sobre esse namoro com Renata? Não. Nunca vi. Eu mesmo, pessoalmente, eu digo pra vocês. Juro por Deus e Nossa Senhora que eu nunca vi ele falar perto de mim sobre ela, né? Não dizia que namorava, não? Não, e não conhecia. Nunca vi ela. Tá melhor eu dizer. Nunca vi ela. Sobre o episódio lá do hotel, né? Que ele brigou com a ex e acabou atirando nas pessoas. O que é que ele contava a vocês? Ele falava? Ele não falava não. E quando ele atirou lá, já tava morando na Paraíba. Não teve nem aqui. Por que é que ele brigava com a mulher? Não sei dizer. Aí eu não sei responder de jeito nenhum. O senhor imaginava que ele teria essa capacidade de tirar a vida de uma mulher? Nunca pensei na minha vida. Nunca. Eu tô com 95 anos. Não tenho 95 anos. Não é brincadeira, não. A educação que ele teve da mãe sempre foi uma educação muito boa. Ele teve muita oportunidade na vida dele, né? É muito inteligente. Porque ele estudou, estudou. Diz que era estudar pra psicólogo. E depois diz que ia estudar pra médico, né? Foi essa a última vez que ele esteve aqui. Diz que ia estudar pra médico, né? E aconteceu isso. Como é que o senhor ficou sabendo sobre esse crime aqui com a moradora de perto, né? Bem pertinho ela mora aqui de você. Eu não sabia que ela morava aqui, não. Eu sabia que ele morava na Paraíba, com ela. Mas aqui vim saber agora, porque com vocês dois aqui já foi três que vieram aqui. Vieram quatro pessoas com um carro particular. E depois veio a polícia com mais dois. E agora vão vocês dois. Como é que o senhor vê esse crime que aconteceu, né? Surpreende, choca o senhor. Eu estou aqui. Só Deus sabe que é que eu estou. E a mãe dele, sofrendo lá em São Paulo. Muito triste, né? Tudo que aconteceu. Triste. É ruim. O que o senhor perguntaria a ele, né? Quando o senhor encontrá-lo novamente, se um dia o senhor tivesse a oportunidade. O que o senhor queria falar pra ele? Que Deus dê bom sossego a ele, bom juízo. E que seja uma boa pessoa que nem era aqui, vivendo em casa. Esse homem que tira a vida de uma mulher, que atira nas pessoas, não é o mesmo homem que o senhor conheceu, né? Com certeza. E aí tem a realidade, né? E aí tem a realidade. Obrigado.